E hoje a comparação entre o Hello LS2 e o Hello GST, os dois baratos da linha Hello, então vamos lá, vamos pro comparativo. Pra começar o ano de lançamento entre os dois aqui, o GST foi lançado ano passado, em 2021, então é um smartwatch recente no lançamento, enquanto o LS2 já tem seus um ano e meio de lançamento, então é um veterano já, é o veterano, é o primeiro da linha Hello, que vem com esse formato mais quadradinho em si, inspirado no Apple Watch em si. Como a gente pode ver algo interessante aqui, a respeito do preço, o LS2 está por 148, eu não sei agora porque ele aumentou o preço, era pra diminuir um pouco mais, mas enfim, está 148, pessoal, 148,56, ambos tem frete grátis, são da mesma loja da Hello, Hello, Oficial Store, então é a loja top de linha oficial da Hello, 97,6% de avaliação positiva e mais de 283 mil seguidores, então pessoal, essa loja aqui é 100% garantia pra vocês comprarem, tá? O link de compra dos dois está na descrição, peço que confirem, dêem uma olhada no preço, olhem aqui os comentários, a gente vai olhar também, tá? Nesse vídeo, então não se preocupem. O preço do Hello está por 143, então está mais barato do que o LS2. Questão de preço, já citei até na frente, vamos olhar as especificações agora, aqui. É, questão de formato antes, tá? Ele tem um formatinho mais, deixa eu pegar uma tela aqui, isso, ó, presta atenção no botãozinho, ele é mais, é diferente esse aqui, ele é mais expandido no caso, esse aqui já é mais saltadinho, mais bolinha. Então, questão de estética, os dois estão ótimos, ele aqui é revestido em um plástico, aqui já é alumínio, um alumíniozinho com plástico também, em volta aqui, ó, por trás. Então, parte de construção, os dois são muito bons, eu já testei os dois em mãos, trouxe para um canal, inclusive, uma pequena comparação, o meu aqui está estragado, então não dá para comparar a tela dos dois ligado, né? Mas em termos de construção, os dois estão ótimos, tanto na pulseira, tanto na construção do relógio, e tanto na qualidade da tela também. Vamos lá. É, começar aqui com o tamanho da tela deles. Mas, o LS2 tem 1.40, então ele é bem menor em relação ao GST, que tem seus 1.69 de tela, então o que ele já é maior. Os dois têm seu sistema IP68, então eles têm resistência à água, tá? Com aprofundamento de até 1,5m. Não ficam mais de 30 minutos na água, porque senão pode danificar o aparelho em si, tá bom? Quero trazer agora aqui para comparação da tela, para vocês. Ele vem com 12 modos forte, o GST, com o oxímetro, esse não tem, tá? O LS2 não tem oxímetro, mais de 20 dias de bateria, então a miliamperes faz diferença, tá? Já vou chegar na miliamperes. Aqui a mesma coisa, 20 miliamperes também, 1.40 de tela, né? Como eu disse para vocês, os 12 modos forte, mesma coisa. Vai falar do modo sono, o batimento cardíaco, e enfim. Ó, dá uma olhadinha na tela deles. Design. São dois smartwatches muito bonitos. Tanto que o GST foi inspirado no LS2. Aqui vai falar do modo esporte dele, tá? Os dois modos esportes, é a mesma coisa nos dois. A partir do carregamento também, o cabinho é parecido, tá? Cabinho por indução, os dois têm. Aqui tem uma curvatura aqui que ajuda na proteção do relógio em si, tá? Evita que quebre com facilidade. Então, a proteção a mais, o LS2 não tem, tá? Ele é mais fácil de danificar. Mas, mesmo assim, mesmo na prática que eu tive, ele só consegui riscar, tá? Aqui ele está dizendo o modo esporte dele, as pescações. Fala sobre o modo sono em si. É o padrão para todos os smartwatches, tá, pessoal? Eu vou pular essa parte porque é mais padrão mesmo. Os dois têm já. Aqui ele mostra o ícone do timezinho, do clima, do procurar o telefone. A mesma coisa aqui também, notificações, se ele avisa. Ah, e chegamos na parte principal aqui das pescações técnicas. Eu vou pular aqui para baixo, para mostrar para você também. Olha, ele vai dizer também do cabo de indução. Ó, a mesma coisa. É a notificação de mensagens. Sistema IP68. Prova da água. Com aquele limite que eu falei para vocês. A existência dele ele aguenta até 45 graus. E até menos 25... Até menos 20 graus ele aguenta. Aqui ele não está dizendo mais. É, a maioria desses smartwatches aguenta. Então... Aqui do app dele, tá? Interessante. O app do GST é o HelloFan, tá? Enquanto aqui no LS2 é o Hello... Normal. HelloApp. E cara, muito ruim esse app. Muito ruim mesmo. Cai direto. Você tem que entrar pelo app aqui. E tem que ficar configurando ele toda hora. Ligando ele de novo, né? Reconectando. Porque isso é muito chato. Enquanto aqui é com menos frequência, tá? No HelloFan em si. Então tem essa diferença horrível no app. Só quem usou sabe, né? Aqui as dimensões da pulseira. Olha, comparem. Aqui é 45. Aqui já é 36. Aqui acho que não vem muito ao caso. Não tem muita comparação. A dimensão da pulseira. Mas enfim. Cabe a curiosidade. Aqui faz a tela. Os dois tem tela TFT. 1.40 TFT. 1.69 TFT também. A parte da resolução. O LS2 tem um pouco mais, tá? Ele tem 320x320. Enquanto o GST tem 240x280. Então é uma diferencinha boa. O Bluetooth dos dois tem 5.0. O Bluetooth do GST é um pouco melhor, tá? Com o V5. Aqui os sensores de bateriais cardíacos. Oxímetro. Esse eu não tenho, mais uma vez. A parte da bateria aqui é interessante. O GST tem 220 mAh. Enquanto o LS2 tem 260 mAh. Olha que interessante. Um smartwatch que foi lançado agora, recentemente. Comparado com um smartwatch lançado há um ano e meio atrás. Ele tá melhor ainda, ó. 260 mAh o LS2. Enquanto o GST tem 220 mAh. A mesma coisa na resolução da tela. É bem superior. Agora eu não entendi por que a empresa, ela denegriu um pouco, né? Ela reverteu um pouco no processo. Era pra ser superando em tudo, quase. Mas, enfim. Estranho, né? Pra falar aqui do sistema compatível, né? É Android e iOS pra ambos. Ah, o tema de bateria. 20. Aqui dura bem menos, obviamente. Tá? Aqui tem mais bateria, 260. Aqui a resistência, menos 20 graus. Até 45 graus. E, basicamente, é isso, pessoal. Tá bem equilibradinho, tá? Se você gosta de um smartwatch mais tempo de bateria, o LS2 vai te agradar mais. Se você quer um smartwatch com uma tela maior, o GST vai te agradar mais. Então, pensam aí bem certinho, tá? Pensam. Porque tá equilibradinho até aqui. Mas, olha a indiferença de tempo de lançamento, tá? A PP do GST é bem superior comparado ao do LS2. Então, vocês têm que colocar bem na balança. A decisão vai de vocês, tá? Tô só trazendo os dados aqui em si e apresentando pra vocês. Questões de reclamações aqui. Os dois estão positivos. A questão de problemas, então, é bem difícil os dois apresentar. Eu já tive os dois já. Testei. E é muito difícil. É mais a parte de conexão lá que eu falei pra vocês, do app desse. E mais, assim, parte de conexão. É, parte de, quer dizer, parte de ligamento, troca de mensagem, carregamento normal. Não apresentou nenhum problema técnico em si até então, tá? Eu venho dos dois também. Então, nenhum cliente reclamou deles até agora. Reclamou demais o smartwatch, mas quando é linha Halo, cara, nenhum dá problema. Na verdade, dá problema em alguns, né? Só que, no geral, é bem difícil. Então, foi isso, pessoal. O link de compra tá na descrição, tá? Caso você tiver interesse de adquirir um. A promoção do OGST vai até dia 15. Então, aproveitem, tá? Ele tem promoção. Tá compensando bastante. E é isso aí, pessoal. Caso vocês tiverem gostado, peço que deixem um like. Se inscrevam no canal, vou trazer mais comparativos como esse aqui. E é isso. Lançamento também, vou trazer um canal. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos.